Oi, meninas, tudo bem? Na nossa oficina de artesanato do Fazendo Arte em Casa, nós vamos aprender a fazer uma máscara de proteção caseira. Ela é bem simples de confeccionar, para que vocês possam estar utilizando quando necessário sair de casa. Então, vamos aprender a fazer? Os materiais necessários são tecido ou TNT, agulha, caneta, tesoura, régua e linha de costura. Para iniciar, nós vamos colocar o lado direito com o direito e deixar um espaço de seis centímetros, para que depois possamos virar o tecido. Vamos costurar com pontos pequenos, tá? Em torno de todo o tecido. Agora, vamos acompanhar a costura. Depois, vamos virar naquele pedacinho que ficou aberto, tá? Por isso, é importante lembrar de deixar esse espaço aberto, para poder virar o tecido. Aí, depois, vamos acertar no ferro, tá? Para ficar bem esticadinho. E nessa costura, nas duas laterais, vamos deixar um espaço de um centímetro e meio e costurar. Nesse pedaço, vamos passar o elástico. Agora, pegando um grampo de cabelo, né? Com o auxílio do grampo, vamos passar o elástico. Nessa abertura que ficou. Passando o elástico, vamos unir as duas pontas e dar vários pontinhos com agulha, para ficar bem reforçado, tá? Costurar com alguns pontos. Depois que fizer o arremate, tá? Que der aquele pontinho para finalizar, nós vamos cortar. E esse elástico, essa emenda, nós vamos esconder, vamos colocar para dentro da máscara, tá? E isso, faz a mesma coisa do outro lado, e temos a nossa máscara de proteção prontinha. Espero que tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.